Esta é a sala da aluna que testou positivo para a Covid-19 esta semana e que juntamente com outros nove coleguinhas da sua turma e também de uma segunda sala do ensino infantil, teve as atividades presenciais suspensas na escola municipal Zilca do Santos Fonseca. Logo que ficamos sabendo que a avó das crianças testou positivo, a mesma até ligou aqui e já contando, imediatamente a diretora colocou as meninas em isolamento e em seguida a avó levou para casa. Dispensamos a turma, a professora, que é o que pede o protocolo e aqui também. São duas irmãs, uma testou positivo e a outra não. Mas mesmo assim, aqui não testou, a gente colocou também os alunos, dispensamos os alunos e a professora e estamos monitorando. A diretora da escola disse que os protocolos estão sendo seguidos com medidas preventivas para dar segurança aos estudantes e profissionais da educação. Todos os dias nós estamos assim, por isso cada dia vem mais pais aqui falar que vai trazer a criança. Hoje nós tivemos três mães que já nos procuraram que segunda-feira quer trazer a criança. Uma falou porque a criança está chorando de ver os outros ir para a escola e ela não. E assim, eles vêm, pedem para olhar, aí quando chegam na sala que vê tudo prontinho, distanciamento, o álcool em gel em toda a escola, então assim, a gente vê que eles estão querendo voltar. Nesta retomada do ensino presencial, dos 174 estudantes da escola, 84 optaram por retornar para a modalidade de aprendizado híbrido. E segundo a diretora, não houve impacto negativo, mesmo com a constatação do caso de infecção. Teve criança que chorou porque, assim, não queria ficar sem vir à aula. Então, assim, o que impactou foi isso, né? As próprias crianças sentir que não poderiam vir para a aula. Foi isso. Mas nas outras turmas não teve esse impacto. Os alunos vieram do mesmo jeito. Hoje, aula normal com as três turmas. A professora Stael também precisou ser afastada juntamente com os alunos para cumprir a quarentena e disse que vem sendo monitorada com o acompanhamento de sua situação. Fiquei muito angustiada, né? Muito tensa. E eu quero agradecer, nesse primeiro momento, o apoio que a escola ofereceu. Não me senti desamparada diante dessa dificuldade. A Neuze Liana, nossa diretora, entrou em contato com os pais. A Cátia entrou em contato comigo. Também hoje, pela manhã, quando eu fui fazer o teste de Covid, a psicóloga Ana Cláudia conversou comigo durante todo o tempo, me dando apoio emocional. Para esta outra professora, o temor entre os profissionais da educação existe, mas que as medidas adotadas com a checagem da temperatura de todos que entram na escola, a disponibilização de álcool na entrada e salas de aula, além da exigência de máscaras e distanciamento entre os estudantes, proporcionam um ambiente seguro. Todos os cuidados possíveis são tomados. A gente tenta fazer o máximo. Distanciamento, álcool em gel, uso dos equipamentos de proteção. Isso aqui é todo dia. Na sala de aula usamos o viseira também. Mas assim, fica esse receio, a preocupação com os alunos, mas a alegria de voltar é maior que o medo. Os alunos precisam. Gente, o ambiente da escola faz muita falta para o aluno. A secretária de educação disse que apesar de todos os cuidados que estão sendo tomados para a continuidade do ensino presencial, o município avalia a possibilidade de suspender as aulas em toda a rede, caso novos casos ocorram. A gente está aguardando, está monitorando, e se o caso continuar a aumentar, como o prefeito sempre disse, a gente vai ter a humildade de falar de parar e de ver que não vai dar certo. Mas, por enquanto, eu acho que esses casos não atrapalharam a volta às aulas. Mas, por enquanto, eu acho que isso não vai dar certo. Mas, por enquanto, eu acho que isso não vai dar certo. Mas, por enquanto, eu acho que isso não vai dar certo. Mas, por enquanto, eu acho que isso não vai dar certo. Mas, eu acho que isso não vai dar certo. Mas, eu acho que isso não vai dar certo.